E aí, fala aí galera, beleza? Vem play com vocês aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez galera, estamos aqui no evento do Monster Fox, Monster Energy, ô caralho, eu quero ver as pessoas, não Ó, mas sim, não sabia que tinha esse topete não, vou deixar no meu personagem depois E vamos que vamos, vamos nessa corrida aí, como eu consegui ver o nome, porque o celular que está gravando o vídeo Estava na frente do nome, e essa corrida é locada pro Azirão, então vamos lá, aqui ó a buzinha É sim rapaz, ó a buzinha, me responderam a buzina, isso é simão de amizade, entendeu pessoal? Pra pessoa que responde buzina no GTA, é que ela é sua amiga na vida real, é uma pessoa que te considera Então pessoal, é... eu recomendo buzinar no GTA, eu recomendo, então vamos que vamos Isso aí, curva suave à direita, olha, gostei dessa trajetória aqui ó, humm, que curva bonita que eu fiz Isso aí vai, e aí eu lembro que aqui era fudido, nossa, morram Marco Silva, qual é Marco Silva? É pessoal, estamos correndo aqui Graças ao Monster Fox, ou sei lá quem me convidou, Mixed Up My, os caras me convidaram aqui pra correr com eles E vamos que vamos mano, é legal, esses eventos aqui são muito legais, olha lá o piruleta lá longe mano Tô com medo, olha lá o bichinho, eita porra, dá medo mano, quem é esse daqui, buzina de amizade Ó, respondeu, quem é? Não conheço, mas vamos que vamos, ó, bonito Ah, ah, mentira que eu... Ai, ai, não Pessoal, vocês tem que entender que eu tô enferrujado né, olha lá que bonito, eu gostei, achei bonita a corrida Gostei da coloração, ai meu Deus, ai, por que eu tô com medo, por que eu tô com medo, por que eu tô com medo Mano, eu tô com medo, eu juro, eu tô com medo da corrida Ai meu Deus Ah, 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 ah Nariz coçando mano, vou tomar NC de novo, puta que me pariu Vai, vai Ah, ah, aí, tem que ter calma Paciência, habilidade Aí, isso Isso, gostei Isso, aí, bonito, gostei Primeiro, hum, eu poderia ter caído em cima do checkpoint, hein Concentração, pessoal Olhinho fechado, concentração Isso, fica no meio aqui, ó Hum, quase, filha da puta Décimo lugar, mas É, o pessoal também não tá muito na minha frente não, ninguém tá conseguindo, né Não, se fodam aí, ha, ha, ha Será que a gente consegue ganhar? Mentira, será que a gente consegue não tomar o NC? Não consegue, NC Uh, uh, uh Marla, eu fiquei com medo que eu passei de onde eu já tinha passado, puta que me pariu Tá ficando ruim a qualidade da imagem porque tá acabando o sol lá fora, vamo que vamo Ô sol, pera aí Ô sol, vê se não me esquece e me ilumina, por favor Eu preciso de você aqui Ai, meu Deus, eu não olhei pra porra da câmera A música é envolvente da GTA Zoom Vai, vai, deixa eu fazer uma vez para eu mostrar para os meus inscritos como é essa corrida Tá, vou calar a boca e me concentrar, chega Cansei Essa parte tá me mandando tomar no cu Pera aí Chegou Chegou, vou sair dessa luz aqui É, nossa luz amiga Ó, ficou vermelha a minha cara Isso aí Mano, eu fico me desconcentrando com a câmera Ai Na moral, quantas voltas tem essa merda Se bem que eu Que pariu, os caras já deram volta Calma, vou devagar, ó Calma, concentração Eu juro que eu fui com muita calma Eu fui devagar, lendo O cara terminou Pra se foder, moleque Não, o cara terminou Na moral que eu vou tomar ANC Na moral, eu entrei pra... Chegando, eu aceito Isso aí, isso aí, conseguimos Nossa, que delícia, bonito Gostei Eu gostei Nono lugar, pessoal Aí, mano Tamo indo bem Tamo indo bem Isso aí Caralho E agora? O pessoal tá terminando o sétimo lugar Tá, se o quinto terminar, fodeu O Dead Wedge O Dead Wedge Ele vai terminar, mano O cara é bom Cacete do céu Dead Wedge Não termine, por favor Eu vou pedir pra Deus Pra ele ferrar o Dead Wedge aí nessa corrida Na verdade, não ferrar Mas ele não conseguiu fazer até eu chegar lá E aí, quando eu chegar lá Ele pode até passar na minha frente Eu só quero terminar a corrida Entendeu? Vocês tão entendendo, mano? Ah, que bosta Vai logo Que saco ter ficado nessa reta, chato aqui Falta quanto aí? Acabou, fodeu Se o cara do quinto lugar terminar Nossa, Dead Wedge Por favor, mano Não termina, não Seja nosso brother Seja nosso brother Por favor, amigão Vai tomar no cu Terminou Ué, não começou a tocar o indicinho ainda? Ah, porque tem onze pessoas Tem onze pessoas Isso aí, bem play Matemática boa, mano Matemática avançada, né, mano? Vai, chegamos aqui no obstáculo E vamos tentar ir de primeira Eu já entendi o obstáculo como ele é O boneco tá meio escorregadinho aqui, minha mão Ah, e passamos de primeira, mano Passamos de primeira, meus delícias Ah, meu Deus, meu cu Fechou agora de medo, mano Vai Falta quantos checkpoints Nossa, eu vou tomar NC Mano, eu vou ficar muito louco Olha o nome do cara ali, muito louco Eu vou ficar bem muito louco se eu tomar NC, mano Passei de primeira Não, muito louco Puta que pariu, mano Não me pode, não Meu Deus Tô muito loucamente fudido Nossa, mas que saco, mano Para de me fuder Falta quantos checkpoints? Cinco Ah, não, eu tenho aquela reta de merda Porra Terminei na porra da... Ah, não Eu sou o rei Eu sou o rei do NC Entendeu? Eu sou o rei do NC Eu não consigo NC é não consigo Entendeu? Puta que merda Gostei desse palavrão, puta que merda Git, suei Parabéns pra você, cara Você merece Vencer essa corrida É, e eu gostei da corrida Vou adicionar os favoritos Gostei, muito boa, muito boa Tomei um bom NC E os caras me fuderam aí Parabéns muito louco se me fudeu Então é isso, galerinha, mais um NC aí pra conta Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o seu like Compartilha esse vídeo, por favor Entendeu? Você entendeu, mano? Compartilha aí Dá moralzinha Dá moralzinha, mano Mostra pra falar pra alguém e tal Fala que eu voltei Pra dar uma forcinha Nas suas visualizações e tal Então é isso, mano Muito obrigado aí pra vocês E um beijão